Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo Cardoso com mais um vídeo do vlog de TI pra vocês. Eu tô aqui mais uma vez com minha máquina aberta, vou explicar pra vocês o porquê. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Olha só, pra ver se dá pra vocês pegarem ali a temperatura aqui. Eu tô fazendo um render, tô renderizando um vídeo, aqui é o gerenciador de tarefas, tá aí bem verdão, que ele tá em 100% processador, e aqui o processador tá em 49 graus, placa de vídeo 45, tá? Agora eu vou voltar pra cá, acertar novamente aí o que eu quero que vocês vejam. Aqui tá o termômetro com a temperatura ambiente, tá 29.1 graus, então se vocês acharem que tá fazendo um barulho de ventilador aí, é porque realmente não dá pra fazer esse vídeo sem o ventilador, tá? O ambiente aqui é muito quente, tá? Um dia é muito quente, então 29 graus de temperatura. E o que eu vou falar pra vocês? Algumas pessoas têm dúvidas sobre refrigeração. Eu quero comentar com vocês que não é importante só a temperatura do processador. No caso aí vocês podem ver que eu tenho um cooler muito bom, que é um Hyper TX3 da Cooler Master, mas eu poderia ter um water cooler. Aí entra a dúvida de algumas pessoas. Se eu tiver um water cooler, eu posso deixar de ter uma refrigeração muito boa no gabinete? Meu gabinete é horrível, mas ele tem suporte ao water cooler, ou o gabinete é bom, tem suporte ao water cooler de 120 ou 240, mas eu não tenho coolers adicionais. Então é uma situação interessante? Posso deixar? Meu processador tá batendo 30 graus, 35 graus, ou 45 graus em full load, que é uma temperatura baixa e etc. Então vamos lá. A gente tem aí a placa-mãe, só pra explicar pra vocês, eu tô com essa luz aqui, que eu consigo controlar a intensidade, porque eu não sabia se o laser vai ficar visível. Então eu vou mostrar pra vocês, vou falar o que, eu vou apontar o termômetro aqui, infra, e vou mostrar, vou tirar a luz e mostrar a temperatura pra vocês. Então ali, olha só, naquele lugar ali, não sei se tá dando pra ver, eu tenho duas bobinas da alimentação do processador. Na verdade eu tenho mais duas ali em cima. E eu tenho os capacitores. Então eu vou medir, com o processamento aí em 100% e a temperatura do processador em 49 graus, a temperatura das bobinas. Eu fiz um teste rápido só pra explicar pra vocês. A bobina de baixo, mesmo em idle, com processamento baixo, ela fica mais quente do que as outras. Agora, com o processamento em 100%, as outras também estão quentes, pelo que eu vi, mas vamos ver o resultado aqui agora. Então eu vou apontar ali naquela bobina de baixo, a primeira ali, tá? Olha só, tá dando aí 49 graus, 51 graus. É que eu tremo bastante e aí acaba mudando a área da bobina que eu consigo ver a temperatura. Mas basicamente 51 graus. Beleza? E ali na esquerda, aquelas pecinhas menores ali, são os mosfets do processador. Então eu vou apontar lá, mostrar pra vocês, mais ou menos 50 e poucos graus também. 50, 51 e etc. Eu vou mostrar a PCB pra vocês próximo a esses componentes. Então, ali onde eu tô apontando, naquela lixeirinha ali, que é um produto não descartável, a PCB tá em 46 graus. Beleza? 45 e meio, 44. Que agora eu cheguei um pouquinho mais perto dos componentes. Tranquilo? Agora ali, nos capacitores. 40 graus, 41, 39. Não é uma temperatura extrema. Mas, quanto mais frio a gente puder deixar o equipamento, melhor. Como ele tem partes metálicas, eu observei que em partes metálicas, esse termômetro aqui, ele não funciona lá muito bem. Então ele tem uma margem de erro. Então pra partes reflexivas, ele não capta muito bem. Mas a bobina ali, a maioria dos componentes, ele tem um efeito menor, uma margem de erro menor. Então vamos lá. Outro capacitor ali, tá dando 46 graus. Ele tá um pouco distante do processador, tá? Peraí que eu tô tampando aí, não dá pra ver, né? Olha só, ali deu 45, bateu 49, 50 graus. Quando eu mostro o hold aqui é porque eu soltei o gatilho, aí ele trava. Vou mostrar um um pouco mais pra cima. Vou subir aqui um pouco, só pra não pegar os fios ali no meio do caminho. 37. Vou pegar o outro lá em cima. Ó, bateu 35. Lá já é um pouco mais frio. Já é um capacitor menos carregado. Vou pegar ali perto do processador. Olha só. Tá dando aí 35 graus na parte metálica. Então essa parte que é totalmente reflexiva, ele já tem uma eficiência menor nesse carinha aqui. O ideal seria aquele que ele tem um sensor, um visor diferente que ele mostra por escala de cor. Mas, financeiramente eu não posso pegar isso agora. Vamos lá. Placa de vídeo. Tô medindo meio que por cima aqui. Deu 36 graus. A placa não tá com processamento alto. Apesar que esse render tá utilizando CUDA. Os CUDA cores. Então ela tá sendo pouco utilizada. Ali já bateu 31 graus. Mas é uma parte reflexiva. É o dissipador. Então já entra na questão dele não medir direito. Eu espero que um dia eu consiga trazer um equipamento melhor pra medição pra vocês. Vou medir ali embaixo um capacitor também. Olha só. Deu aí 32 graus. Eu vou medir o chipset. A ponte sul aqui. Vai ser uma posição um pouco mais difícil. Mas eu vou pegar a temperatura e mostrar pra vocês. Olha só. 38 graus. Vou tentar dar uma medida de novo ali mais perto. Olha aí. 38 graus. Então pessoal. Eu acho que vocês já conseguiram captar a mensagem. A refrigeração não é importante só do processador. Por exemplo ali a parte de bobina e os mosfetes. Da alimentação do processador. São de extrema importância também. Porque se eles derem pau. A sua máquina não vai ligar mais. Se um deles der curto ou qualquer problema. A sua máquina não vai ligar mais. Então aqui. Seria ideal. Que eu colocasse um cooler na parte frontal. Um cooler na lateral. Na tampa lateral. E o exaustor. Que já existe nesse. Nessa máquina aqui. Nessa configuração. Que vocês já viram anteriormente. Seria melhor ainda. Se eu tivesse a minha fonte. Embaixo. E em cima. Eu tivesse a possibilidade de colocar dois exaustores também. Eu ia conseguir tirar muito mais. Ter uma eficiência muito mais. Na retirada de calor. Dentro do gabinete. Porque esse gabinete não é um gabinete bom. Faz um tempinho que eu estou para trocar eles. Mas quem acompanha. Sabe que eu estou esperando. Que eu consiga mudar. O Thermaltake V3 Black. Black Edition. Para conseguir passar essa máquina para lá. Com o cable management. Isso tudo certinho. Então ela está. Estou empurrando ela. Da maneira que ela está. Mas essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Pessoal. Se você puder. Instalar. Uma boa refrigeração. No seu computador. Para refrigerar os outros componentes. Além do processador. Então você vai refrigerar. MOSFETs. Bobinas. Capacitores. Módulo de memória. Placa de vídeo. Chipset. Que é uma coisa muito importante também. Se você conseguir refrigerar esses caras também. Você vai ter. Uma vida útil melhor no seu computador. Uma performance melhor. Porque esses componentes quentes. Tem uma margem de erro. De problemas ali. Em questão elétrica. Maior. Então se você conseguir refrigerar o seu computador mais. Refrigere. As vezes vale a pena você comprar um cooler baratinho. De 15, 20 reais. Por mais que você. Faça como eu falei em um vídeo. Ligue invertido o moleque. E fique em 5 volts. Só para jogar um pouco de ar lá dentro. Porque se for um cooler que faça muito barulho. E você não tem um controlador. Só para refrigerar. Essa parte interna. E ajudar um pouco. Além da refrigeração do processador. Faça isso. Beleza pessoal. Então. É somente isso aí. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar. Mais um pessoal aí. Com dúvida de refrigeração. Que é uma coisa muito importante. Não esqueça o like. Se eu consegui te ajudar. Se você gostou do vídeo. E etc. Coloque nos comentários aí. Se possível. É. Configuração da sua máquina. A parte de refrigeração. Importante. O que é. A parte que. É o foco desse vídeo. Se você tem watercooler. Quantos coolers você tem no seu gabinete. Qual o modelo do seu gabinete. E etc. Beleza pessoal. Para a gente. Conversar. Tem uma maneira. Uma troca de informações bem legal aí. Entre a gente. Beleza pessoal. Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço. E tchau.